Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unique Visa Infinite e Mastercard Black versus o C6 Bank Mastercard Black. Qual dos dois é o melhor? O Unique Visa Infinite e Mastercard Black ou o C6 Bank Mastercard Black? Qual desses cartões leva vantagem? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Muitos membros do canal me pedindo para que eu fizesse a comparação do Unique Visa Infinite Mastercard Black do Santander versus o C6 Bank Mastercard Black do Banco Digital. Só deixando claro para vocês que o Banco Digital C6 Bank não possui agências, não tem agências físicas, tão pouco caixas eletrônicas. Então, logicamente que um banco digital com custo praticamente zero, referente a esses serviços, ele teria que ter um produto melhor comparado a um grande banco. No caso, o C6 Bank de cara já vai levar vantagens baseado ao custo praticamente zero que ele tem, com caixas eletrônicas, bancos, agências, entre outros mais. Então, vamos comparar o Mastercard Black do C6 Bank versus o Mastercard Black e Visa Infinite e o Unique do Santander. Lembrando que eu vou colocar os dois cartões do Santander juntos, custos, pois existe a possibilidade de termos a dupla oferta para os dois cartões, bandeira Visa e bandeira Mastercard. Já o C6 Bank, neste momento, não existe a possibilidade de dupla bandeira, apenas a bandeira Mastercard Black. Vamos então começar pelo C6 Bank. Veja! O cartão do C6 Bank, para adquiri-lo, você necessita abrir uma conta no Banco Digital C6 Bank. Não existe a possibilidade de você ter o cartão Black do C6 sem ter a conta digital. Então, neste caso, você precisa abrir uma conta no Banco Digital. O cartão tem anuidade de 12 parcelas de R$ 85,00 por mês. Quando você adquire o cartão, recebe 3 meses grátis na isenção da anuidade. E depois, você pode ficar livre da anuidade deste cartão, conforme regras. Gastando entre R$ 4.000 a R$ 7.999,99, você ganha 50% de isenção nesta anuidade. Se você gastar entre R$ 8.000 ou mais, você isenta 100% a anuidade do cartão. Mas, se você investir R$ 50.000 no banco, você tem a isenção completa do cartão Black do C6 Bank. Outra possibilidade é o chamado cashback. Você compra, troca seus pontos do programa Atomos do C6 Bank para cashback. E assim, também, abater a anuidade com gasto. Por exemplo, R$ 5.000 pontos Atomos equivale a R$ 150,00 para você poder baixar a anuidade caso queira. Certo? O cartão ainda te dá benefício junto ao banco. Você tem direito a 4 tags de pedágios grátis para o seu cartão Black do C6 Bank. Onde desconta na função débito da conta corrente do banco ao passar por pedágios e estacionamentos junto ao C6. Além disso, eles lançaram recentemente agora o seguro pedágio. Você pode pagar R$ 5,00 por mês e ter benefício na sua viagem. Outra possibilidade do cartão é o Rappi Prime do C6 Bank com a Rappi. Você tem o cartão Black, você assona os serviços do Rappi Prime. Um ano grátis de isenção na mensalidade na assinatura do Rappi Prime. Outro benefício do cartão são 6 adicionais inteiramente grátis junto ao cartão Black do C6. E o titular mais os adicionais recebem 4 acessos grátis por ano junto à sala VIP do programa Lounge Key inteiramente grátis. 4 para o titular e 4 acessos por cada adicionais. Total, 28 acessos inteiramente grátis por ano junto ao Black do C6 Bank. A pontuação do cartão é 2,5 pontos a cada dólar gasto e os pontos nunca expiram. E você pode trocar os pontos por produtos ou ainda por programa de fidelidade como Smiles, Latam, TudoAzul e TAP. Além disso, pode trocar também por cashback. Você também pode contratar os serviços de CDB mais cartão de crédito. Investindo de R$ 100 a R$ 10 mil no CDB mais cartão de crédito do C6 Bank, você aumenta o seu limite através dos investimentos do banco. CDB cartão de crédito com 102% do CDI. Estes são os benefícios básicos do cartão Black do C6 Bank. No entanto, tem os benefícios da Mastercard Black. Veja. Sala VIP Lounge Key 4, acessos por cartão do C6 Bank, titular e adicionais. Sala VIP Guarulhos, acesso grátis no Terminal 3 em São Paulo, Guarulhos. Seguro de viagem, seguro médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, priceless cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro grande estendido original, roubo em caixa de eletrônicos, surpreenda a Mastercard, estes são alguns dos benefícios da bandeira Mastercard Black junto ao C6 Bank. Além disso, o spread do banco é de 4% internacional na função crédito. Agora, vamos conhecer os cartões Unique Visa Infint Mastercard Black do Santander. O Santander Unique Visa Infint Mastercard Black Benefícios do Banco Santander, onde você tem aí o Esfera como parceiro empresa do Santander. Todos os pontos adquiridos ao Unique Visa Infint Mastercard Black vai para o programa Esfera, certo? O cartão tem a renda mínima para solicitar de 20 mil reais e você pode ser cliente correntista do banco ou não correntista do banco. E se você for correntista do banco, você tem aí os benefícios junto ao Santander Aplicativo, Aplicativo Brasil e Aplicativo Way do Santander. A cada dólar gasto junto ao cartão Unique Visa Infint Black e Infinity, você ganha dois pontos para o programa Esfera e a validade desses pontos são 36 meses. Você pode contratar até 5 cartões adicionais, tanto no Black quanto no Visa Infint. E o cartão Visa Infint Unique te dá dois acessos junto ao programa Lounge Key para o titular e os cartões adicionais. Já o cartão Black e o Unique te dá acesso à sala BIP da Mastercard Black no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, sem acesso ao Lounge Key. Se você for cliente Select e Private, você tem 50% de desconto da anuidade. E se gastar entre 7 mil ou mais, mais 50% de desconto total de 100% de isenção na anuidade do seu cartão. Anuidade do cartão é 12 parcelas de R$83,00, mas também você pode ficar livre da anuidade com investimentos no banco, independente de qual categoria que você for. Se você for varejo, se você for Van Gogh, se você for Select, se você tiver R$30 mil ou mais junto ao banco, com qualquer tipo de pacote de serviços, você isenta a anuidade do cartão também. Agora, a partir de R$30 mil, você tendo uma conta e tendo um pacote de serviço ativo com o banco, você isenta a anuidade do cartão para sempre, enquanto os R$30 mil ou mais estiverem ativos junto com o Santander. Além do programa de isenção por gastos mensais e também por fidelidade junto à categoria da sua conta, Select ou Private. O spread do cartão ultrapassa os R$4,5 ao mês, ou seja, o do Santander versus o do C6 Bank, o C6 Bank levaria vantagem. O cartão Black e Infinity Santander também te daria desconto em cinemas e teatros do Santander. Então, teatros Santander e parceiros em cinemas Santander, ok? Existem aquelas promoções que eles fazem que a promoção bateu, ganhou do Santander, onde você pode dobrar a pontuação do cartão. Isso geralmente vem acontecendo a cada duas vezes ao ano, tá certo? Vamos conhecer os benefícios do Visa Infinity e Mastercard Black e o NIC do Santander. O cartão Mastercard Black do Santander, ele te dá acesso a sala VIP, Guarulhos, Terminal 3, você titular do cartão Black e os adicionais. Os convidados pagam R$130 cada um, no máximo 3 por cartão. Sala VIP Londiqui não tem nenhum acesso. Seguro de viagem, seguro médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, Priceless Cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantir estendido original, roubo em caixas eletrônicos, surpreenda a Mastercard, estes são alguns dos benefícios do seu cartão Mastercard Black e o NIC do Santander. Já o Visa Infinity do Santander e o NIC, dois acessos no lounge key por cartão, titular e adicionais, Concierge, Visa Luxury Hotel, veículo locadora, perda ou roubo de bagagem, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, digital doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original, estes são os benefícios do seu cartão e o NIC do Santander. Comparando o C6 Bank Black com o cartão e o NIC Visa Infinity e Mastercard Black, mesmo os dois tendo a dupla oferta, pagando apenas uma anuidade ou isentando a anuidade dos dois cartões, o C6 Bank e Mastercard Black levaria vantagem na quantidade de acessos para o programa lounge key, pontuação superior, spread do cartão melhor, cashback também com conversão melhor, além de benefícios como tag, em pedágio, seguro de pedágio, entre outros que acabei de falar para vocês do C6 Bank. Neste momento a pontuação 2.5 é mais vantagem que 2, no caso do NIC, e o C6 Bank levaria então a vantagem em ter um cartão Black do banco digital do C6 Bank. Pessoal, está aí para vocês a comparação dos dois cartões e o NIC do Santander e C6 Bank Mastercard Black. O C6 Bank levaria vantagem. Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o nosso abraço então? Eduardo de Oliveira, um grande abraço! Rony Silvio, um grande abraço! Gonçalo Bento, um grande abraço! Thiago Vascon, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus!